Eu sou a Marina Correa, eu sou o ponto focal para a temática de oceano no WWF Brasil. O oceano, ele cobre 70% do planeta Terra. São mais de 3 bilhões de pessoas no planeta que dependem do oceano. E se isso não fosse importância suficiente, o oceano regula o clima, o oceano prover alimento, o oceano prover 50% do oxigênio que a gente respira. Então, se você respirar agora profundamente duas vezes, uma dessas respirações, todo o oxigênio vai vir do oceano. Então, assim, porque o oceano é importante? Porque o oceano garante a vida na Terra, em muitos sentidos, né? Ele, inclusive, garante a vida dos seres humanos na Terra. Tem diversos impactos que o oceano sofre, né? Então, a gente pode falar da sobrepesca, a gente pode falar do desenvolvimento urbano, a gente pode falar de exploração de óleo e gás, né? Mas acho que se tem um impacto que é, com certeza, uma grande forçante que transforma todos os outros impactos em muito pior, são as mudanças climáticas. O fato das mudanças climáticas estarem acontecendo faz com que todos os outros impactos virem impactos cumulativos das mudanças climáticas, né? E faz com que toda a biodiversidade não seja resiliente o suficiente para lidar com as mudanças climáticas. E aí a gente está falando de um cenário catastrófico, né? Em que se a gente não olhar para todos os outros impactos, as mudanças climáticas vão realmente levar ao limite desse ecossistema, né? Ou desse sistema, para assim dizer. E eu acho que nesse sentido, e principalmente por isso, um dos maiores desafios é olhar para a governança do oceano, né? Então, enquanto o oceano for invisível, enquanto ele não estiver nas políticas públicas, enquanto ele não estiver sendo discutido, ele está sofrendo uma forte ameaça, porque a gente tem que olhar para esses problemas e a gente tem que ser capaz de solucionar eles.